Lembram do homem que impediu a fuga de dois assaltantes em uma moto lá em Boa Vista? O repórter Taígo Araújo encontrou um motorista para saber como foi a arrecadação da vaquinha feita para ajudar no prejuízo. Acho que vocês lembram, né? Ele foi um herói. Ele botou dois vagabundos para correr, ainda pegou o terceiro. Veja, né? Veja. Taígo Araújo. Esse rapaz aqui, coloca só ele agora na tela. Esse é o Daniel. Para mim, o Daniel é um herói. O Daniel viu o assalto em andamento. Se você visse o que ele fez, os dois vagabundos fizeram com a senhorinha no chão já, a senhora no chão, caída, e eles chutaram. Põe ele aqui na tela. Isso. Chutaram a senhorinha, chutaram, machucaram, pisaram, humilharam. Temos um vídeo? Aí já é o pós, né? Já é o resultado. Essa é a parte boa do vídeo. Vamos lá, olha lá. Ei, eita, ué, ué. Pronto, ó. Essa é a fuga. Eu queria ver aquela parte. Eu quero mostrar ao pessoal de casa, que deve estar com pena do bandido agora. O pessoal deve estar com dó do bandido, né? Mas eu queria que vocês vissem o que ele fez com a senhorinha, que podia ser a tua mãe, a tua tia, a tua irmã, sei lá o quê. Eu acho que está muito atrás do vídeo. Está muito lá atrás. Está muito lá atrás. Mas tudo bem. Tela cheia. Vamos narrar a partir daqui. Olha aí. O Daniel vinha no carro dele. Lógico. No carro de um super-herói é carro preto, né? Do nada. O super Daniel aparece. E? Eita! Não que eu goste de violência, mas lá vai. Olha, 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 olha. Olha a perninha, olha a perninha. Olha o anzol. Olha o anzol, o Guarachuva. Olha o Guarachuva. Olha. Olha o Guarachuva. Vem uma manivela. Olha. Oi. Ai. Quase que ele acertava o boneco maluco ali, né? O bichinho. O boneco puxou o braço. Veja. Veja. Veja só. Olha, veja. O boneco na hora foi. Passa. Lá vai. Quer ver? Vai. Veja só. Veja só. Veja só. Presta atenção. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Olha o boneco. Olha o boneco. Vai, vai, vai. O boneco segurou a menina. Vê assim, olha. É lindo. Você viu o que o boneco fez? Fica aqui. Fica aqui com a menina. Olha, veja. Vai. Tela cheia. Tela cheia. Até o boneco ajudou. Tudo a menina super-herói aí. Vai. Vamos fazer uma vaquinha para o boneco também. Lá vai. Vai. Perceba. Vamos lá vai. Olha o boneco. O boneco salvou a moça. Veja. Lá vai. Não, não. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Viu aí? Salvo pelo boneco. Mostra. Mostra mais uma vez. Mostra mais uma vez. Tela cheia. Lá vai. Presta atenção. Lá vai. Lá vai. O boneco segurou a família e disse Fica aqui. Fica aqui. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Vai não. Vai não. Fica aqui. Pera, pera, pera. Bum. Pronto. Vejam. O Daniel é aquele nosso herói. Me dê o café. Vou oferecer para ele. Daniel. Você é um herói. E ele fez contato com todos os veículos envolvidos que acabaram sendo machucados. Enfim, durante aquela ação. 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 É isso. Para salvar a senhorinha. Esse é o Daniel. Uma salva de palmas para ele. Elis, o dinheiro já dá para ajeitar o carrinho dele? Já? E o do povo? Já? Quero. Quero ver. Quanto foi que nós conseguimos arrecadar? Vamos lá. Eu não. Ele, né? Vamos lá. Atenção. 11.920. Que carro barato é esse ali? Quanto é um Celta? Uns 2 mil, né? Um Celta hoje. Uns 2.500 dá para comprar? Ah, é. Dá. Se for da qualidade do vitoral, dá para comprar dois. Não, não para que só aconteça. Dá boca na boca. Ele tinha. É, ele precisava de... A meta era 3 mil, a meta do carro dele. Ele faturou 11.920 e já começou a pagar, a localizar. As pessoas que tiveram prejuízo, olha a L200, que é barato de consertar, né? E o outro lá, e um Honda, também barato, não é? O dele é o mais caro. Olha, o dinheiro já foi. Então, Daniel, parabéns, esse café vai para você. Mas quanto é um Celta mesmo? Depende. 8 mil. 8 mil? Oxa, o meu amigo trocou num aquário, um dia desse, o meu amigo trocou num aquário com um peixe. Depende do ano. É o Celta, não é o Uno, não. Queridos.